Santa Céu, Santa Cruz Girafi correu, certo mano? Tamo junto Vai, vai, vai Vou acabar agora a tuta, veredita Esse mano aqui tem o pezinho do Vegeta Muito engraçado, é tuta, é assim A ele fala, vou matar, vou me transformar em saiadinho Desculpa, né mano? Olha só, sem regra Meu que é tão alto que aquele que eu pulo, até quebra Olha só como é que é É desse jeito mesmo, né parceiro e no freestyle Eu tô de pé, falou de que a ideia não evapora Aqui eu tenho que ir e ele tem que ir embora Sabe como é que é, né tuta, evapora Mais uma vez, né tuta, abre a caixa de Pandora e pega lá Até mitologia é a referência Porque isso é freestyle com coerência Você já viu, já tá correspondido Aí 30 segundos pro Bico falar merda sem sentido Oh, oh, oh Vai, 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 é louco Vai, vai, vai E aí, vocês querem o quê? Ah, banco, vocês querem o quê? Tô, 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 Tô Falou que eu tenho que ir embora, aí eu falo, não sou cachorro Se eu picar, você toma um poro, fala de super saiatim, saiatim Mas você é fraco, é igualzinho, suguirim, compõe Tá ligado que eu falo pra tu, não sou medita, sou fraco, banita, eu salto ao cu Tá ligado que eu chego, não tô atrito, você que eu medita, eu piso no velho maldito Chega que eu falo, falo aqui pra ti, você não ganha nem com a chuva de papitim Tá ligado que o safo de Zito falou de mitologia, vai pedir ajuda pra buscar a varanda dos ordinos Chope, 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 chope Chope, chope, chope Chama, e aí? Fala tu, Tito, Tito 1x0, quem começou essa fita? Tito, Tito já teve um acerto certo, muito barulho para quem gostou das rimas do Tito! Muito barulho para quem gostou das rimas do Bruno! Fala tu! Fala tu, Eli! E faltou aqui em pouquinhos, amigo! Fala tu! Fala tu, Eli! Fala tu, Eli! Fala tu, Eli! O seguinte, devido a vários atas, o adversário é ex-conceptante e o ataque também no primeiro plano. Tito! Tito, Zé! Tito, Zé! Na corona! Aqui aí, para o piloto, começa a outra! Boa, Bruno! Vamos a fazer o final! Boa! 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 Saque! Deficite é o monte, é o que vocês querem ver! Saque! Não sou Deus, mas é barroga em cabeça tipo um peito contando com seus! Você não arruma nada, isso é confissão! Ta ligado que aqui esse é um punão, ta ligado que eu te dou um couro! Cavalino dos óditos pede ajuda, para meus dois demoros! Ta ligado que eu gênio, eu não andava vivo, os cara se importa pra ataque consecutivo, Mas pra mim você é um bosta, nem os jurado ta ligando porque eles não ouviuam as respostas. Mente do... Mata e vem! Mata e vem! Mata e vem! Mata e vem! Eles não sabem julgar, né? Isso nem vem, então fica lá Porque julgar isso não ser faz fim Entendeu, né, puta? Olha só assim mesmo É porque cê critica e não olha pra si mesmo Entende como é no desempenho Eu dago conteúdo de rímel e conteúdo de desenho Entende? É batalha de rap nacional Me fala o primeiro CD do Facção Central Eu vou só que cê me conhece Vou só daqui Mano, eu pego o mínimo pra poder ser vencido Olha só quando ele é Ele é manojeito Vem saber que hip-hop é quatro elementos Tchau, galera! E aí? Chama, chama, gente! Chama! Fala tudo! Fala tudo! Tito! Tito! Tito Mozeno! Certo? Chama! Fala vocês agora Tá com muita energia Pra não restar dúvida Muito barulho pra quem gostou das cenas do Bruno! Muito barulho pra quem gostou das cenas do Tito! Tito! Tito para... Tito tá na final, isso? Tito! Tá na final contra o São Paulo Isso é um grande casco da Mano